Já são quatro meses desde que assaltantes levaram o carro deste supervisor administrativo e até agora nenhuma pista do veículo avaliado em 35 mil reais e que estava equipado com um som de mais de 10 mil reais. Na verdade foi meu amigo, prestei para ele e ele estava saindo à noite e foi abordado por dois molequinhos armados. Em seguida levou o meu amigo até a Avenida João 23 e lá soltaram ele e largaram ele. A vítima é apenas mais uma dentro de milhares de piauienses que tem os veículos roubados. O levantamento da Polinter aponta que de 2013 até o primeiro semestre de 2014 foram registrados 2.700 roubos ou furtos de veículos no estado. Dados da polícia militar mostram que o número de veículos recuperados não chega nem a metade. Somente 1.284 voltaram para os proprietários. Todos esses números que eu lhe dei são da polícia militar e essa recuperação é feita através das blitz, das operações, de informações que a comunidade nos traz também, sempre informa. E como nós temos hoje uma mobilidade muito grande dentro da capital através das viaturas, das motocicletas, nós conseguimos recuperar rapidamente uma boa parte desses veículos. Mas é preciso mais, é preciso a gente atacar quem está criando essa demanda, para onde é que vão esses veículos. O principal alvo dos assaltantes são as motocicletas, que acabam por ser usadas em outros crimes. A prática de assaltos, de roubos, de saídinhas pelos traficantes, no transporte da droga, nos acertos de contra entre grupos rivais. Diante de estatísticas tão desanimadoras, esta vítima acredita que tem poucas chances de ter o veículo de volta. A esperança é muito pouca de conseguir o carro, porque assim que eles tomam o nosso carro, já saem assaltando e em seguida já atravessam a fronteira e é muito difícil encontrar. Você se arrepende de não ter feito o seguro do seu veículo? Sim, me arrependo muito. 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 A CIDADE NO BRASIL